Essa é uma dúvida que muita gente tem há anos, por que é que o FNAF ainda não veio para o Dead by Daylight? É uma pergunta simples e com uma resposta mais simples ainda. Não é de hoje que a comunidade do DBD demonstra grande interesse em uma collab. Os próprios devs do jogo também já mostraram que não são opostos à ideia, tanto que eles vivem colocando o FNAF como opção nas pesquisas de licenças sugeridas, sem contar que já tem até um trailer conceitual mostrando que os animatrônicos caberiam como uma luva no Dead by Daylight. Então qual é o problema? Bem, o problema tem nome e se chama Scott Carlton. Calma que eu explico, chablauzinho. Se você não conhece o FNAF, ele é um jogo onde você vai tentar sobreviver uma noite no restaurante mal-assombrado, junto com animatrônicos que tem a intenção de te matar. É um jogo de sobrevivência point-and-click bem simples, que conquistou uma legião de fãs imensa, virando uma franquia tão grande que já está até prestes de receber o seu primeiro filme feito pela Blanthauser. Olha que foda, chablauzinho. Mas aí você me pergunta, qual é a ligação do FNAF com o Dead by Daylight? Bem, chablauzinho animatrônico, tudo começou lá pro começo de 2021, com os rumores de que haveria uma collab entre Fortnite e Five Nights at Freddy's. Eu tenho dificuldade de falar esse nome. A teoria era baseada em uma mineração de dados de algumas coisas que foram adicionadas ao Fortnite. Um audio file com sons de pegadas parecidas com a do Fox, um codename French Frye que poderia ser código para FF. Não, chablauzinho, não é Free Fire. Supostamente era FF de Fred Fazbear. Vazou também algumas fichas de ouro, que poderiam ser aquelas de colocar pra jogar em arcade, aparentemente isso é uma referência de FNAF que eu não peguei, e uma skin de ursinho próximo a um emote comendo pizza. Ah, essa já é mais simples de entender, até eu que sou casual. Ok, chablauzinho. Até esse ponto, tudo se tratava de uma boa teoria. Porém, quando a conta oficial do FNAF respondeu a um tweet sobre vazamentos de Fortnite, a merda pegou real. Tá certo que poderia ser apenas um erro do estagiário, mas o negócio ficou pior com o segundo tweet alegando que eles estão cumprindo a sua promessa de fazer os seus maiores sonhos e pesadelos se tornarem reais. Olha, a esse ponto, geral levou como se fosse quase confirmado uma collab entre o Fortnite e o FNAF. Alguns meses depois desses rumores já terem dado uma marinada, um youtuber chamado Dalcu, esse nome vai desmonetizar o meu vídeo, ele fez uma série de tweets alegando que entrou em contato com Scott Carlton, que é o criador do FNAF. E esse mesmo youtuber, ele falou pro Scott que a comunidade do Dead by Daylight queria muito Springtrap e que ele deveria pensar sobre isso. Aparentemente, desde 2016, o Dalcu quer essa collab e fica subtendido que antigamente o Scott não era aberto a isso. Porém, os tempos mudaram e o Scott estaria finalmente aberto a compartilhar a sua franquia com outras companhias. As pessoas começaram a tomar esse tweet mais como verdade do que como especulação pelo fato que o Dalcu já fez uma entrevista com o criador do FNAF e aparentemente tem contato com ele. E já que um criador de conteúdo fez uma ponte com o Scott, outro game dev de jogos, Furry, ele fez a ponte com o Machiocote, que é o cara encarregado das licenças do Dead by Daylight. E ele respondeu, se tem uma propriedade que pode fazer do Dead by Daylight um jogo melhor, então existe sim a chance de acontecer. Mas ele não poderia falar sobre algo que poderia ou não acontecer no futuro. O Onix, que é o cara do Furry, achou que isso significava que existia sim a possibilidade da collab no futuro. E segundo o Schmuckles, que trouxe atenção pra esses tweets e já falou sobre o assunto do FNAF no DBD em vários vídeos, o Machiocote já disse exatamente a mesma coisa sobre a licença do Resident Evil bem na época que eles estavam trabalhando em trazê-la pro jogo. Então a esse ponto, os rumores estavam em força total. O vazamento através de mineração de dados do Fortnite, ele tinha forte evidências de uma collab com o FNAF, pois haviam referências que a comunidade reconheceu, além do tweet praticamente confirmando isso. E com esse post misterioso vindo de um cara ligado ao Scott Carlton, tudo apontava pra uma collab entre o DBD e o FNAF também. As estrelas se alinharam perfeitamente, todo mundo já estava comemorando, só que era tudo mentira. Os vazamentos e rumores do Fortnite, e até do Fall Guys que eu nem falei, eles eram apenas coincidência, e nunca houve uma collab nem com esses jogos, e nem com Dead by Daylight. Os fãs simplesmente foram iludidos igualzinho eu quando era criança e passava na frente de uma loja, e pedia pra minha mãe comprar um Max Steel, e ela dizia que na volta a gente comprava. Spoiler, a gente nunca voltava. Em um post do Reddit algum tempo antes de todos esses rumores, o próprio Scott Carlton já tinha dito que não pretendia fazer nenhuma collab por pelo menos um ano. Então essa época onde todo mundo ficou bitolado com as collabs do FNAF, não passou de um delírio coletivo. Já se passaram dois anos desde então, e até agora nada, mas o motivo é bem simples. Não, xablauzinho, não tem nada a ver com o drama passado do Scott, pois se tivesse, o FNAF nem aparecia nas pesquisas. Mas sim com a decisão executiva dele em relação a collabs. O Scott Carlton queria que a franquia do FNAF se mantivesse de pé com as suas próprias pernas. Tanto que ele passou anos aperfeiçoando o seu filme pra que ele pudesse ser um filme stand-alone que pudesse se manter sozinho e não dependesse do hype dos jogos, podendo ser visto e aproveitado por qualquer um. Mas isso aqui não seria um vídeo de FNAF sem uma teoria. Então vamos botar o nosso chapéu de alumínio rapidamente, pois eu notei um pequeno detalhe em comum em cada uma dessas evidências e leaks de collabs, e tudo começa com a última coisa que a gente citou, o filme. Nesses últimos meses vazou o trailer do filme, e o Scott se demonstrou bastante frustrado. Mas não é a primeira vez que a frustração dele com leaks é noticiada por portais e youtubers, o que me leva a pensar que talvez esse seja o motivo dele não ser tão aberto a collabs. Talvez a conversa entre Scott e outras companhias nunca nem aconteceu, mas mesmo assim a sua comunidade trabalhou de forma implacável em busca de novas informações, e eles descobriram até três possíveis collabs que nunca nem aconteceram. Aliás, se eu não me engano, o Funko Pops acabou vazando dois jogos do FNAF bem antes do tempo. Então, eu diria que o Scott já deve ter problemas de confiança em relação a isso, e ele prefere manter os seus projetos debaixo dos panos e com o menor número de pessoas possível no seu time, para não dar merda e alguém vazar alguma coisa. Mas isso é só uma teoria. No fim das contas, o Scott não quer collabs, e nós só podemos especular sobre os seus motivos. E até ele mudar de ideia, o FNAF não virá para o Dead by Daylight, o que aparentemente é sorte dele, pois supostamente o Dead by Daylight tem uma comunidade que destrói jogos assimétricos de terror, como a gente discute no vídeo que está na sua tela. Agora, biba sua água com seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.